Caranguijola, do Mário de Sá Carneiro Ah, que me metam entre cobertores e não me façam mais nada. Que a porta do meu quarto fique para sempre fechada. Que não se abra mesmo para ti, se tu lá for. Lã vermelha, leite fofo, tudo bem calafetado. Nenhum livro, nenhum livro à cabeceira. Façam apenas com que eu tenha sempre ao meu lado bolos de ovos e uma garrafa de madeira. Não, não estou para mais. Não quero mesmo brinquedos. Para quê? Até se nos dessem não saberia brincar. Que querem fazer de mim com este enleios e medos? Não fui feito para festas. Larguem-me, deixem-me sossegar. Noite sempre pelo meu quarto. As cortinas corridas. E eu aninhado a dormir, bem quentinho. Que amor. Sim, ficar sempre na cama. Nunca mexer. Criar bolor. Pelo menos era o sossego completo. História. Era a melhor das vidas. Se me doem os pés e não sei andar direito. Para que ei de teimar em ir para as salas de Lorde? Vamos. Que a minha vida por uma vez te acorde com o meu corpo e se resigna não ter jeito. De que me vale sair se me constipe logo? E quem posso eu esperar com a minha delicadeza? Deixa-te de ilusões, Mário. Bom edredom, bom fogo. E não penses no resto. É já bastante com franqueza. Desistamos. A nenhuma parte a minha ânsia me levará. Para que ei de então andar aos tombos numa inútil correria? Tenham dó de mim. Com a breca, levem-me para a enfermaria. Isto é, para um quarto particular que o meu pai pagará. Justo. Um quarto de hospital. Higiênico. Todo branco, moderno e tranquilo. Em Paris é preferível, por causa da legenda. Daqui a 20 anos, talvez a minha literatura se entenda. E depois, estar maluquinha em Paris fica bem. Tem um certo estilo. Quanto a ti, meu amor, podes vir às quintas-feiras. Se quiseres ser gentil, perguntar como eu estou. Agora, no meu quarto é que tu não entras. Mesmo com as melhores maneiras. Nada a fazer, minha rica. O menino dorme. Tudo mais acabou.